Querega... 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 Tata, chuca, tá maluca Ela só quer garupa de dia, de tarde, noite Ela só quer grau com a bunda Só quer grau com a bunda Só quer grau com a bunda Viga chapada no barato Fale de rua, aqui o cara tá loucona Estremece tudo, vai Bate com a bundona Que cacau, bundona Desce com a bundona Vem te envolver de jeito que tu gosta Esse é teu comprador Aproveita-te o que vai Bumbum batendo Bumbum batendo Bumbum batendo Bumbum batendo Bumbum batendo Bumbum batendo Tenta chucada maluca Relação que é garupa de dia, de tarde, de noite Relação que é grau com a bunda Só que é grau com a bunda Só que é grau com a bunda Vem com a chapada do baile de rua Tenta chucada loucona Estremece tudo, vai Bate com a bundona Que cacau, bundona Desce com a bundona Vem te envolver de jeito que tu gosta Esse é teu comprador Aproveita-te o que vai Bumbum batendo Bumbum batendo Com mum, bum, 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 bum Que de É o nosso homem.